Boa tarde, prazer tê-lo aqui, o deputado federal Tiogo Bitraude, do Novo de Minas Gerais, ele que é o presidente da Frente Parlamentar Mista de Reforma Administrativa, uma reforma estruturante, de extrema importância para o país, que está causando uma série de discussões importantes, eu acho que é bastante salutar as discussões que estão ocorrendo em função desta reforma administrativa, e já para não perder muito tempo, já vamos perguntando para o deputado Tiago Meitraude, como o senhor vê a questão da reforma administrativa apresentada pelo governo federal, colocando as questões de reforma para os próximos servidores públicos. Em primeiro lugar, isso, e com o impacto disso na vida dos brasileiros, nas outras reformas estruturantes que estão vindo por aí, como a tributária, e abra essa questão. Como o senhor vê, enxerga essa reforma que trata de mudanças bastante importantes, mas não atingindo, evidentemente, o atual servidor público daqui para frente. Primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite para estar conversando com vocês, aqui todos os membros da Finacom, as empresas associadas, sobre esse assunto muito importante para o país, que é a reforma administrativa. Primeiramente, só dar uma constituada básica no tema para nivelar o entendimento. A reforma administrativa, as pessoas muitas vezes têm até dúvida a que ela se refere, qual é o escopo dela, porque não é algo que, de fato, aparenta estar no nosso dia-a-dia, aparenta não estar no nosso dia-a-dia, como é o caso, às vezes, da reforma tributária, da Previdência, que afeta diretamente a todos nós. A reforma administrativa, ela afeta indiretamente a todos nós, porque é aquela reforma que vai modificar as regras as quais estão regidas a administração pública brasileira. Então, muitas vezes, o cidadão que não tem ali uma relação com o serviço público, às vezes, ele nem sabe das regras, mas ele utiliza desses serviços públicos e é afetado pelas atuais regras da administração pública brasileira. A gente, infelizmente, não tem serviços públicos de qualidade aqui no Brasil. Você olha em todas as áreas, toda a região do país. Infelizmente, os serviços públicos deixam muito a desejar e nós não temos um ambiente de trabalho que valorize e reconheça os próprios bons servidores, que são a maioria do serviço público, mas que acabam trabalhando em um ambiente que não tenha regras que possam ter incentivos a esse resultado e a esse reconhecimento dos bons servidores. Então, o que a gente precisa fazer é ter uma série de mudanças nas regras hoje que rege a administração pública brasileira, para poder ter uma administração pública mais moderna, mais flexível, mais voltada para resultados e, consequentemente, conseguir entregar melhores serviços públicos à população e também ali um ambiente de trabalho mais justo, meritocrático para o próprio servidor. O governo federal resolveu fazer essa reforma em três fases. Então, a PEC que foi enviada recentemente para o Congresso é apenas um passo dos vários e inúmeros passos que precisam ser dados para se concluir uma reforma administrativa mais ampla e, dentro dessa PEC enviada, você tem ali três grandes áreas, três grandes conteúdos que estão sendo modificados. O primeiro deles é em relação à modernização, a maior flexibilização na estruturação interna da administração pública federal, onde hoje é muito burocrático o presidente fazer modificações na sua estrutura interna para criar ministério, xinguir ministério, tem que passar por projeto de lei e a gente acha que o presidente pode ter autonomia para tomar as decisões que, sem aumento de custo, obviamente, estejam relacionadas à sua própria administração e aí o Congresso atua como fiscalizador, sem precisar entrar nos detalhes de como a política pública vai ser efetuada, mas olhando novamente os resultados. O segundo ponto está relacionado a uma nova estrutura de vínculos entre os servidores e a administração pública. Hoje nós temos um regime jurídico único que estabelece as mesmas regras para todas as áreas da administração pública, sendo que você tem ali particularidades de uma área ou outra e as regras atuais deixam a administração pública muito engessada. Então, ela vem para corrigir esse aspecto, vamos ainda, temos propostas de melhoria a isso, mas acho que é direcionalmente um caminho correto e, nesse aspecto, acredito que é correta a decisão do governo de ter estabelecido esses novos regimes jurídicos para os futuros servidores, porque, afinal de contas, os atuais servidores já foram contratados dentro de determinado regime. Você mudar isso no meio do caminho, até tem vários juristas que acreditam que isso seria possível, mas acho que, nesse momento, é mais adequado o novo regime jurídico ser para os próximos servidores. E tem um terceiro ponto da PEC, que é a vedação a distorções e benefícios exagerados que existem ainda no serviço público brasileiro, que a PEC veda, a partir da sua promulgação, a concessão desses benefícios. Quais são? Férias de mais de 30 dias, chegando até 60 dias em alguns casos, aumentos automáticos, aumentos retroativos, licenças-prêmio por tempo de serviço apenas. São questões que não têm mais espaço hoje na administração pública brasileira, não são compatíveis com as regras e benefícios do setor privado, da sociedade brasileira como um todo, e acabam, muitas vezes, até pela existência desses benefícios para uma parcela específica e pequena dos servidores, você acaba até tendo uma cultura ou uma impressão de que o serviço público, como um todo, recebe determinados privilégios. Então, acho que cortar esses privilégios, para quem os tem, é uma decisão correta. Agora, nesse aspecto, a meu ver, a PEC vem incompleta, porque ela faz esse corte, essa vedação a essas distorções somente para futuros servidores, dos três poderes, mas somente para os servidores, e não inclui os membros de poder. Aquelas carreiras do judiciário, juiz, promotor, e por aí vai, não estão inclusas nessas vedações, e eu acredito que todas as carreiras têm que ser inclusas, e também tem que passar a valer para os atuais servidores. Não há justificativa para mim, plausível, para que só os futuros servidores não possam ter férias de 60 dias, isso não pode ter para ninguém, desde já. Então, nesse aspecto, tenho trabalhado para que os atuais servidores sejam incluídos na PEC, nesse aspecto das vedações, esses benefícios distorcidos que ainda tem, e acredito que temos espaço aqui no Congresso para que possamos incluí-los. Perfeito. Tivemos aí uma conversa com o secretário de gestão de desempenho pessoal, do Sera Fazenda, o Wagner Lenato, e ele fez um comentário que, para mim, foi muito marcante. Ele disse o seguinte, Sérgio, quando a gente cria um concurso público hoje, é uma responsabilidade muito grande, porque essa pessoa que passa no concurso público, nos modelos atuais, ela fica na dependência de Estado pelo menos 60 anos. Ele me explicou por que faz todo sentido, né? Geralmente, ele trabalha uns 30 anos e, quando ele se aposenta, ainda você vai pagar aposentadoria integral para esse funcionário público, né? E, geralmente, e na média apurada hoje pelo Estado, são 60 anos em que o governo tem responsabilidade sobre essa pessoa. Então, realmente, é uma coisa extremamente preocupante, né? É bom a gente trazer essa informação para quem nos escuta, porque, muitas das vezes, não tem essa noção, né? Do grau de responsabilidade que o governo tem que assumir a um funcionário público, né? E o período, né? É extremamente elástico. E você colocou muito bem essas questões da licença-prêmio, né? Essas questões das férias, né? Que, realmente, tem que, de fato, ter uma mudança bastante significativa, né? Outra questão que se coloca, né? Nessas fases de implementação aí da reforma administrativa, né? É a questão do critério de criação da reestruturação funcional, vou colocar dessa forma, do quadro, vamos dizer, do governo, administrativo dos governos, né? Que vão trazer mudanças muito importantes, acho que bem interessantes. Seria interessante você fazer um comentário a respeito disso, né? A gente tem alguns cargos, que são cargos efetivamente de governo, que esses, de fato, terão uma estabilidade, né? Acho que é importante a gente colocar isso, porque tem um diferencial aí, né? Evidentemente, um policial, né? Um homem da, um bombeiro, enfim, um homem da saúde e tudo mais, ele, realmente, é um funcionário exclusivamente do Estado, né? Então, como se pensou nisso e quais seriam esses diferenciais, para que também o nosso, que nos assiste aqui, possa entender também o que o governo está fazendo e como é que está isso sendo visto aí no Congresso Nacional pela comissão de vocês? Então, perfeito. A proposta que o governo trouxe, né? Ela pega o atual regime jurídico único e quebra em duas partes, né? Uma relacionada ao que se chama das carreiras típicas de Estado, que são aquelas carreiras que, não é questão de ser melhor ou pior que outras carreiras, mas são carreiras que não tem uma correspondente no setor privado, né? Como você mencionou, policiais, delegados de polícia, diplomata, auditor fiscal e por aí vai, né? E, por outro lado, as carreiras que não são típicas de Estado, né? Onde tem inúmeras outras, né? O assistente de um estativo, o professor, o médico e tantas outras carreiras, né? E essa PEC parte do conceito que as carreiras típicas de Estado, elas precisam ter uma certa exclusividade do ponto de vista do servidor, né? E também uma proteção maior ali para o servidor, para que ele não possa ser submetido a pressões, né? E contrariar ali o interesse público em determinada decisão, né? E, por outro lado, esse entendimento, que eu considero um entendimento válido, acho que ele tem um caminho um pouco tortuoso, né? Porque você vai ter uma discussão muito, é grande, né? De quais são as carreiras típicas de Estado, quais não são, né? Se você tiver uma maior proteção para as carreiras, certamente você vai ter um número maior de carreiras que não necessariamente seriam típicas de Estado, querendo ingressar nessas carreiras, né? Então, é algo que temos discutido, a questão é a seguinte, a estabilidade, ela não é um privilégio, ela não é um benefício do servidor, né? A estabilidade existe para proteger o interesse público, para que, como eu comentei, o servidor não possa ser ali coagido, né? A tomar determinada decisão que vai prejudicar o interesse público para beneficiar algum interesse particular, né? Então, é claro que, eventualmente, servidores com estabilidade vão estar submetidos a essas decisões também, a gente já teve isso, né? Também servidores com estabilidade que param ali correndo com irregularidades, mas, por outro lado, a gente tem também uma estrutura da administração pública extremamente engessada e que não permite que o dimensionamento da máquina pública vá se alterando ao longo do tempo. Como você mencionou antes, né? Você toma uma decisão hoje de contratação de pessoal e essa decisão é uma decisão que vai valer na ativa para os próximos 30, 40 anos, né? Então, não tem mais como hoje, com o dinamismo que a sociedade tem, você tem condições de tomar uma decisão em 2020 que você não sabe se é a melhor decisão nem para hoje, nem para daqui a 5 anos, quem diria para daqui a 20, 30 anos. Então, o que a PEC traz é uma possibilidade de você, na concepção que a PEC coloca, ter mais possibilidades para desligamento do servidor, né? No caso das carreiras que não são típicas de Estado. Hoje nós já temos três previsões legais para o eventual desligamento do servidor, que é no caso de cometimento de crime com a sentença transitada em julgado, no caso de cometimento de infração grave, né? E ali o servidor submetido a algum processo administrativo disciplinar ou no caso de insuficiência de desempenho, né? Acontece que nós temos problemas nessas três hipóteses, porque cometimento de crime com a sentença transitada em julgado, trânsito em julgado é aquele negócio que só vem 30 anos depois, 20 anos depois da sentença, né? A gente está vendo aquela discussão toda da PEC da segunda instância, qual sou favorável, acaba que acontece que um servidor que comete um crime e é condenado, ele continua no serviço público por anos e depois aposenta e aí sim ele sai, não porque ele cometeu determinado crime. Então, a gente precisa aprimorar isso. A PEC vem no contexto certo de trazer a possibilidade de desligamento do servidor condenado após órgão colegiado, né? O processo administrativo disciplinário, a gente precisa também melhorá-lo numa legislação infraconstitucional e a avaliação de desempenho precisa também ser finalmente implementada, regulamentada, né? Desde 98 nós estamos aguardando essa regulamentação, então a gente precisa garantir que isso vai acontecer também, né? Por outro lado, ainda que nós consigamos colocar essas três hipóteses de desligamento para funcionar, elas são insuficientes, porque elas tratam de casos específicos, casos graves como cometimento de crime, infração grave ou insuficiência de desempenho. Mas ela não dá hoje a flexibilidade para o serviço público se remodelar com as mudanças inerentes à modernização da sociedade. Por exemplo, obsolescência de carreiras, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eram contratados datilógrafos. Hoje não se precisa mais de datilógrafo e o engessamento da carreira, das carreiras como estão hoje constituídas, você não consegue movimentar o datilógrafo para cumprir uma outra função se ele não quiser, né? Então, você precisa prever ali o desligamento pela obsolescência da carreira, pela automatização de determinadas funções ou ali por uma mudança demográfica, né? Nós estamos passando por uma mudança demográfica no Brasil que daqui a 20 anos a gente vai precisar de talvez menos professores do que nós temos hoje, porque tem menos crianças nascendo no país e vai precisar de mais enfermeiro, né? Então, você precisa ter espaço ali para fazer esse redimensionamento da máquina pública e a PEC traz essa previsão para que, no caso das carreiras que não são típicas de Estado, por lei infraconstitucional, você consiga estabelecer outras hipóteses de desligamentos. Sempre o bom deixando claro que essas hipóteses não podem dar margem para a perseguição política e para a coerção ali do servidor, né? E o que nós vamos trabalhar é isso, é para que a gente adote no Brasil essa flexibilidade que outros países do mundo estão adotando por conta da modernização que a sociedade passa, mas nunca ali criando espaço para que haja alguma perseguição política do servidor. Não, perfeito. Isso aí, na verdade, realmente é o que é necessário, né? Meritocracia e muito provavelmente uma reestruturação funcional, né? Creio eu, né? Vai ter uma reestruturação de cargos aí, né? Cargos e talvez cargos e salários, né? Imagino também, me parece que o funcionalismo público brasileiro, comparado aos países enfim, que tem uma estrutura muito próxima da nossa, temos aí uma estrutura das mais caras do mundo, né? Então, depois, se eu puder experimentar a respeito disso, nossa, seria de extrema importância, né? Trazer esse entendimento aí para a nossa base, né? Como o senhor enxerga essa mudança funcional que é necessária para o funcionalismo público? Claro, Sérgio, esse é um ponto, né? A gente tem hoje uma questão que o Brasil gasta em média aí 14% do PIB com funcionalismo, né? Então, é uma estrutura que realmente está muito acima da realidade de outros países, mais envolvidos, países que têm uma economia melhor do que a do Brasil. E, no nosso caso, acaba que um país ainda em desenvolvimento ter tamanho gasto aí com folha de pagamento, aposentadorias, é algo muito elevado, né? A gente precisa tanto continuar com a reforma da Previdência, né? Que, a meu ver, foi incompleta a que nós aprovamos no ano passado, quanto trazer essas modificações para a administração pública. Mas a questão da administração pública, para mim, da reforma, não é nem só a questão fiscal, né? A questão fiscal é importante, mas a gente tem, principalmente, que aumentar a produtividade do serviço público brasileiro e acabar com distorções e ilhas ali de salários, super salários que existem, né? Você pega os judiciários estaduais, é um absurdo, né? Os salários que os magistrados têm, é coisa de 80, 85% dos salários estão acima do teto constitucional, né? Então, a gente precisa acabar com essas distorções e que existem setores específicos, né? Você pega o salário dos servidores públicos municipais, em geral, está muito ali comparável com o que a iniciativa privada recebe. Nos servidores estaduais já está um pouco acima e nos servidores federais está muito acima, é quase o dobro, né? A faixa salarial, as médias salariais do Serviço Público Federal comparado ali com o setor privado, com pessoas com a mesma formação e experiência. Então, eu vejo isso no meu dia a dia, aqui na Câmara, né? Você tem pessoas com salários extremamente elevados de 30, 35 mil reais fazendo funções operacionais que poderiam estar ali com alguém com menos especialização, com uma formação menor do que esses servidores que ganham muito para fazer funções que seriam mais básicas. Então, certamente, a gente precisa caminhar nessa direção de fazer com que as faixas salariais, a remuneração do setor público seja mais compatível com a realidade brasileira, até por uma questão de justiça, né? Afinal de contas, todos nós, cidadãos, estamos pagando essa conta e a gente tem que garantir que os servidores, especialmente os bons servidores, vão receber um salário adequado, justo, competitivo, mas não distorcido em relação à realidade do país, como, infelizmente, hoje acaba sendo a RERG. Verdade, né? Na verdade, esse aumento automático, né? E essa estabilidade da função funcional, vamos colocar assim, hoje, na atual forma que isso vem caminhando, desestimula até o funcionário de que se atualizar, né? De fazer, de estudar, de querer realmente crescer profissionalmente. Evidente que não a maioria, né? Muitos, a grande, acho que a grande maioria do funcionalismo público é de boa qualidade, de fato. A gente sabe disso, né? A gente tem essa percepção, são pessoas muito especializadas e procuram se atualizar, mas, infelizmente, tem essas distorções que, realmente, com a reforma, a gente imagine que isso seja corrigido, né? Trazendo essa questão tanto da meritocracia como a não estabilidade em muitas das funções que serão criadas, né? Uma outra pergunta, Thiago, como você está enxergando isso dentro do Congresso Nacional? Você acha que o encaminhamento, hoje, na sua comissão, está extremamente, vamos dizer assim, a forma de se enxergar essa mudança necessária para o país, né? Todo mundo está enxerindo isso com um critério muito positivo, né? E querendo, vamos dizer assim, aprovar esses conceitos que nós estamos discutindo aqui de forma muito clara. Sérgio, eu estou hoje como presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, né? Que é um grupo de trabalho que tem atuado mais intensamente desde o primeiro semestre desse ano, para que a gente possa aprofundar o debate da necessária reforma pela qual o Brasil precisa passar, né? E, dentro desse grupo, nós temos parlamentares de diferentes partidos. Na mesa diretora são 17 parlamentares de 11 partidos diferentes, né? O que mostra é que existe bastante interesse dos parlamentares de diferentes ideologias para se debater o tema, né? E, nas próprias votações que nós fizemos nesse um ano e meio dessa legislatura, na reforma da Previdência e em outras tantas, marco de saneamento, lei do gás, acho que mostra uma disposição bastante reformista, né? Dessa atual legislatura. Nós temos hoje uma dificuldade prática pela questão da pandemia, as comissões ainda não estão instaladas, né? Nesse ano. Então, a PEC não começou a tramitar por essa razão, mas temos expectativa, já tivemos uma sinalização do presidente da Câmara, que é refavorável à reforma, que, nas próximas semanas, a gente deve instalar, ainda que virtualmente, a comissão da PEC da Reforma Administrativa, para que possamos, finalmente, colocar o debate na mesa, formalmente, aqui na Câmara, né? Tem sido muito debatido ali com associações de classe, até com sociedade civil através de lives como esta aqui, né? Mas a gente precisa fazer o debate formal dentro da Câmara avançar, né? E acredito que, nas próximas semanas, já devemos ter aí uma novidade nesse aspecto, para que a gente possa iniciar as discussões e, tudo dando certo, nos próximos dois, três meses, aprovar esse texto aqui na Câmara. Perfeito. No seu entendimento, você acha que isso se discute muito hoje, fora do Congresso Nacional, né? O que seria mais importante se aprovar primeiro? A reforma tributária ou a reforma administrativa? Qual é o seu conceito em relação a isso? Eu diria que o meu é, de fato, primeiro, aprovar a reforma administrativa, dentro dos conceitos já estabelecidos aqui, na PEC 32, e desta forma que está se fazendo, né? Para você ter um horizonte melhor até de gastos, enfim, dessa máquina toda que nós estamos imaginando para frente, para justamente você ter um outro critério de análise, de arrecadação que você vai ter que ter em todos os níveis, não só na União, mas nos Estados e municípios, para poder, de fato, fazer uma reforma também adequada e sem surpresas na área tributária. Mas, enfim, eu queria te ouvir o que você acha disso, qual é o seu pensamento e se isso se discute dentro lá da comissão de vocês. Olha, Sérgio, é uma pergunta que tem sido feita com frequência aí pela imprensa, por várias pessoas. O que eu falo é a reforma tem que ser aprovada primeiro e é que estiver pronta primeiro, né? A gente está com a comissão da tributária instalada na Câmara desde o ano passado, depois foi feita uma comissão mista que manteve os trabalhos de forma virtual agora, durante a pandemia, e a PEC da reforma administrativa chegou agora, coisa de um mês e meio, se eu não me engano, aqui no Congresso. E tem que ter toda a discussão, a tramitação. A gente tem que avançar com as duas, né? Acho que são os quase 600 parlamentares, né? Entre deputados e senadores, não dá para a gente achar que só dá para discutir uma reforma por vez, né? O Brasil não pode esperar, não existe essa relação de precedência necessária, meu ver. Tem inúmeras outras reformas que precisam ser discutidas, reforma política, reforma trabalhista, a gente precisa de uma nova reforma da Previdência em breve, como eu comentei antes. Então, acho que a gente tem que ter capacidade de discutir esses diferentes temas. E, obviamente, no decorrer da tramitação, você vai observando que determinado texto, determinada PEC vai ter adquirido uma maturidade maior do que outra e já ter atingido determinado consenso, e aí é quando está na hora de votar. Mas não acho que há uma relação necessária de precedência entre uma e outra. A que tiver condições primeiro de ser aprovada, vai ser a que vai caminhar mais rápido. A gente imagina que seja isso mesmo, né? Mas, evidentemente, o ideal, obviamente, seria que nós conseguíssemos priorizar a administrativa para dar um alinhamento, até no que o governo tem necessidade de arrecadação, pensando no todo. Mas, enfim, isso é uma discussão que realmente não faz sentido também, você tem toda a razão. Mas são reformas extremamente complexas, estruturantes, e que tem que ter todo o critério de análise. Acho que a gente também não pode acelerar num assunto tão sério, como é essa da reforma administrativa, também como é a reforma tributária, que é extremamente séria. E é o critério de se fazer isso, porque eu imagino, e acho que todos vocês têm essa consciência no Congresso, que essa reforma será feita não para um ano nem dois, para quem sabe 10, 20 ou para uma vida toda, a gente nunca sabe. Então, dependendo da qualidade, da forma que se coloquem as reformas, ela realmente pode ser praticamente definitiva. Você prevendo algumas questões, especialmente na administrativa de obsolescência, como você bem colocou, de se fazer revisões de funcionais ao longo de determinados períodos, para poder analisar isso, porque as mudanças hoje tecnológicas trazem mudanças radicais na vida das pessoas, enfim, isso também impacta a vida do funcionalismo público. Então, Tiago, para fechar o nosso bate-papo, que está muito agradável, bem gostoso, aqui já estamos encerrando o programa, eu gostaria que você desse as suas considerações finais com relação ao projeto, quero te dar os parabéns de estar na comissão dessa importante reforma para o nosso país, não tenho sombra de dúvida nenhuma, que é das mais importantes, a gente precisa pensar muito critério, muito carinho, até porque, Tiago, a gente percebe que, em geral, as pessoas, a população, empresários, eles não têm muita noção de como é a questão do funcionalismo público, como isso funciona, quais são os critérios, enfim, o que está se pretendendo fazer. Por isso a importância de estar se divulgando e pessoas, assim como você, trazendo informações importantes para que as pessoas também entendam o que se pretende e como isso está sendo construído. Então, por favor, Tiago, as suas considerações aí, por favor. Ok, Sérgio, eu que agradeço aqui o seu convite para esse bate-papo, também em nome da Fena Compra, como você mencionou, estarmos sempre convidando a sociedade a participar desse debate, esclarecendo as dúvidas que venham a surgir a respeito dessa e de tantas outras reformas que o Brasil precisa, e esse envolvimento é muito importante. Infelizmente, o Congresso tem um histórico de exceder muito a pressões para manter o status quo, e acho que a gente não tem mais condição no Brasil de manter as coisas como elas estão. A gente precisa aprimorar, precisa reformar, são inúmeras as mudanças necessárias na legislação brasileira, incluindo essas na administração pública, trazidas pela reforma administrativa, e a sociedade precisa contrabalancear aqueles grupos organizados, muito bem organizados, que não representam a totalidade da população e que acabam conseguindo ter maior influência nas decisões aqui do Congresso, não por serem maioria, mas por fazerem mais ações aqui junto aos parlamentares e mais pressão nos parlamentares. Então, é muito importante nós balancearmos essa pressão para a pró-reforma. Então, vocês aqui da FENACOM, aqueles que nos ouvem, se puderem participar ativamente desse debate, para que nós possamos ter a reforma mais ampla e justa possível, só temos todos a ganhar. Já passou da hora do Brasil discutir a estrutura da sua administração pública. A última grande reforma que veio incompleta foi em 1998, já se passam 22 anos, a situação do país está muito mais crítica hoje do que estava na época. A qualidade de serviços públicos muitas vezes até piorou. E a gente precisa mudar essa realidade, e a reforma administrativa é fundamental. Então, agradeço aqui o convite, e faço também o convite a todos que nos ouvem a participarem ativamente desse debate conosco. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tiago, obrigado novamente. E você, vou te convidar mais vezes ao longo desse processo, que não vai ser curto, evidente, das mudanças que vocês vão estar colocando na reforma, para poder esclarecer realmente aqui as pessoas que nos assistem, e que não é um número pequeno, é grande, para que todo mundo tome consciência do que se pretende de melhor para o nosso país. Então, agradeço novamente a sua participação e o seu tempo, para que a gente pudesse ter feito essa conversa muito boa, muito agradável e muito esclarecedora para todos aqui que nos assistem. Boa tarde a você e a todos nós que estamos aqui vendo esse programa. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.